Primeiros dias. Olha só, gente, após uma batida entre dois carros, um dos veículos tombou. Esse acidente aconteceu num cruzamento de Curitiba na tarde de ontem, bairro Capão Razo, região sul da capital. Trânsito, fim de semana é uma loucura, né, de todos os dias, mas fim de semana parece um negócio, não sei, o povo fica mais alvoroçado. Segundo testemunhas, logo que o sinal ficou amarelo, um dos veículos freou. O outro, que vinha logo atrás, tentou segurar, porém não evitou a batida. O camarada da frente, segundo informações, estava embaixo quase do sinal. Gente, amarelou, vai embora. Você está perto ali do cruzamento, vai. É só atenção, o amarelo não é para parar. Se você está mais atrás, não vai passar em tempo do amarelo, viu que vai fechar, não vai dar tempo de passar no cruzamento, aí você segura. Ah, não, né, tem gente, o que tem de motorista que faz isso, né? Está embaixo do sinal no amarelo, ou está verde, vira amarelo, o motorista carca o pezão no freio lá. Aí quem vem atrás, dependendo da situação, não consegue frear a tempo mesmo. Nesse caso aí, os motoristas e passageiros dos dois veículos precisaram ser atendidos pelo SEAT, mas todos fora de perigo. Pense num susto, né, pancada forte. Tanto que um dos veículos está aí, chegou a praticamente virar na pista. Deixa eu voltar.